A cada dia, cerca de 300 semáforos da capital paulista apresentam alguma falha. Ninguém notaria a proporção do problema se eles não estivessem há dois meses sem manutenção. A CET afirma que o contrato terminou e que a empresa não quis continuar o serviço. O resultado é um apagão que coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. Oswaldo percorre todos os dias, pelo menos, 100 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Como taxista, já está acostumado com o trânsito e as dificuldades pelo caminho. Mas de um tempo para cá, o que tem chamado a atenção é a quantidade de semáforos com problemas. Eu estive discutindo com meus colegas, inclusive tem outro menino que trabalha com nós à tarde ali, que ele faz outro serviço, ele falou assim, eu tenho anotado bastante os faróis com problema. No rápido passeio pelos bairros de Perdizes e Pompeia, encontramos muitos exemplos de faróis sem manutenção. Esse é um deles aí, acendeu só o do poço, o outro ali está apagado. Questão de dois cruzamentos, dois faróis com problema. Aí, o farói está apagado. Esse semáforo fica na Francisco Matarazzo também, de frente ao Shopo S Plaza. Mais um. Tanto problema na sinalização de trânsito, que a segurança fica comprometida. Eu já observei na Faria Lima, uma batida no cruzamento da Faria Lima ali na madrugada. O farói estava, além de ele estar com problema, ele ainda estava piscando, ele não estava nem aberto nem fechado. Aí o cara atravessou de uma vez, o outro chegou e aí aconteceu a colisão. É sinal de perigo. Para quem está ao volante... De repente vem um ônibus ali que também vê a mesma coisa, ele entra, como é que nós ficamos, né? E riscos também para os pedestres. Segurança zero. Horrível. De repente você pode ser atropelado. São Paulo tem 6.100 semáforos. Por dia, cerca de 300 deles apresentam algum tipo de falha. Neste caso aqui, é a lâmpada verde que está queimada. Só que há dois meses sem manutenção, as equipes da CT não conseguem dar conta dessa demanda, o que acaba gerando um verdadeiro apagão na cidade. A promessa agora é que com a contratação de uma empresa especializada, o problema se resolva em até 20 dias. Em nota, a CT explica que o contrato de manutenção anterior foi encerrado no dia 15 de julho e não foi prorrogado por opção da empresa. Após a licitação, 41 equipes contratadas e da companhia vão fazer o serviço de reparo. A empresa que assinou o convênio com a prefeitura diz que a solução não será imediata e deve levar alguns dias até a situação voltar ao normal. As lâmpadas, por exemplo, são muito simples, às vezes um fio solto, uma coisa muito simples. E muitas vezes você tem dificuldade de localizar exatamente o contrato de ser equipamentos eletrônicos, vários componentes eletrônicos que você tem que testar um por um e providenciar a substituição ou o conserto. A empresa Sertel, a nova responsável por consertar os semáforos da cidade, assinou o contrato com a prefeitura na quarta-feira e começou a trabalhar hoje às duas da tarde. Antes tarde do que nunca, mas não há o que justifique semáforos de São Paulo por término de contrato ficarem sem manutenção aumentando o risco no trânsito, risco de acidentes como nós sabemos quando os semáforos estão sem funcionar. Falha da administração municipal. Tudo isso pode ser prevenido com mais atenção.